Fala assim, onde você quer chegar? Cara, eu quero construir uma ideia... Bom, vamos lá. Eu quero transformar o jeito que a comunicação é feita no Brasil. Porra, é pretencioso, né? Pra caralho. E eu não acho que eu vou conseguir. Porra. Tá? Mas você vai tentar. Mas eu vou morrer lutando. Boa. Eu não acho que eu vou conseguir. Porque o que eu quero dizer com isso? Eu quero que a gente fale a verdade. Eu quero que a gente seja honesto. E a gente não é honesto. Quando a gente tá falando de mídia, cara. A gente não é honesto. Eu sei porque aconteceu comigo. Eu apanhei da parada de forma absolutamente desonesta. Entendeu? Toda vez que aparece o nome do Flow, por exemplo, em qualquer matéria. O nome do Monark, vai. Em qualquer matéria, de qualquer lugar. Eu ia falar Monark. Aparece assim, Monark. Que teve falas nazis no podcast. E toda vez que aparece Monark, É ele sentadinho do lado do bagulho com o logo do Flow. Então assim, até hoje, é assim, tá ligado? E assim, eu vivo coisas nos bastidores que eu sei Que o bagulho é feito de forma escrota Só pra fortalecer uma determinada agenda. Que assim, nem é o que os caras acreditam de verdade. Se fosse, beleza. Mas não é. Porque eu conheço os caras. Tem uns que eu já... Que eu tava lá, irmão. Entendeu? Então, porra... E essa parada aqui te incomoda. É isso que me incomoda. E assim, por isso que a gente fez o Flow News. O Flow News é uma... É uma empresa que é ligada a nós, não sei o quê. Mas ela... Ela funciona, cara. É um jornalismo honesto. Porque assim, não tô falando... Honesto não é sem viés. Tem viés. Tem uns caras lá que eles são pró-Bolsonaro. Tem uns caras lá que eles são pró-Lula. A diferença é que eles estão falando isso. Você sabe. Entendeu? Não é velado. Não é... Eu não vou fazer a minha... Eu não vou aplicar o meu viés no jeito que eu vou dar... Que eu vou criar o meu conteúdo. Não. Não é uma coisa subjetiva, assim, pra... O meu viés tá aqui, ó. Sabe qual é o meu viés? Eu sou pró-Lula. Ou então, eu sou pró-Bolsonaro. É esse que é o meu viés. E aí, vamos trocar ideia sobre isso.